Mas então, beleza, galera, agora a gente vai spawnar o Amut Totem, que é um novo mob que foi adicionado nesse um dos melhores mods do Minecraft que vocês estão vendo. Na moral, é o melhor mod, tá? Então vamos lá, Game Mod Zero, e vamos spawnar esse brother, porque o maluco é louco. Bora lá! E aí, gente, tudo tranquilo, beleza? Então, hoje estamos aqui nesse vídeo com um dos melhores mods do Minecraft, Monsters and Villagers, ou Villagers and Monsters. Ixi, agora esqueci já. Oxe, cadê minha mãe? Saiu. Ah, aparelho. Beleza, boa. Bom, pelo menos vou mostrar aqui pra vocês. O nome se chama Villagers and Monsters Legacy, um dos melhores mods do Minecraft que você vai ver. Mano, eu já mostrei esse mod, só que ele toda vida, ele tá atualizando, tá adicionando novos mobs, tá adicionando novas estruturas. Novas estruturas, nem tanto, eu acho que ainda ele vai partir pra novas estruturas daqui a pouco, tá? Mas eu sei também que, barra, execute, execute in, temos aí essas dimensões, tá? Ascent World, Pig End e The Insect World. Cara, eu já fui em todas essas dimensões, já gravei vários vídeos sobre esse mod, só que eles adicionaram um novo mob pro jogo, e eu quero mostrar ele pra vocês, eu quero ver se ele é da hora. E também, junto com esse novo mob, foi adicionado um amuleto novo pra ele e um item novo pra ele, tá? Então, ó, primeiramente, o que eu vou fazer? Pedir pra vocês deixarem aquele like, tamo junto também, se inscreve aqui no canal que eu posto dois vídeos todos os dias. Às 14 horas e às 18 horas, ok, galera? Dois vídeos maravilhosos pra vocês aqui de Minecraft, também tem meu segundo canal, o Stux Jogando, tá aqui na descrição do vídeo. E melhor ainda, tem o meu Instagram, tá aqui na descrição do vídeo, é Stux Underline CC7. Lá eu tô postando stories pra conversar com vocês e tá bem bacana, tá? Meu brother, tá preparadão? Bom, vamos começar primeiro com alguns mobs que a gente já tá habituado a ver, tá, galera? Sim, eu vou mostrar alguns mobs aqui que a gente já viu, tá? Aliás, deixa eu ver se o amuleto dele já tá aqui. Não, o amuleto dele não tá aqui. Tá aqui, ó. Amut Totem. Eu quero ver pra que serve esse amut totem. Caraca, que susto, velho! Que susto, mano! Então, tu é pra... Ah, Electric Gold? E como é que você faz uma Electric Gold, meu brother? Como é que... Como é que... Como é que eu faço isso aqui, velho? Nossa, que susto, velho! Então temos aqui um novo chefão, velho, do jogo. Só que, peraí, peraí. Eu não quero papo com ele agora não, né, velho? Não era nem pra ele ter aparecido, né, galera? Eu pensei que... Bom, tava fazendo barulho ainda. Por que esse maluco tá fazendo barulho ainda, velho? Tá bugado, cara. Bom, eu pensei que ele não ia spawnar, né? Mas tudo bem. Oi? Viola de Purse. Que isso, velho? Não entendi, não, meu brother. Ah, tudo bem. Revival Totem. Tem uns itens aqui que tem que tentar entender, né, velho? Tem que tentar entender, velho. Mas, enfim. Bora lá, primeiramente, mostrar alguns mobs que vocês já estão habituados. Isso aqui eu já mostrei. Os últimos das atualizações que eu mostrei pra vocês foram os dos insetos. Foram adicionados novos insetos pra esse mod, tá? E... Ah, se você caiu aqui de paraquedas, não tá entendendo. Esse daqui é um mod que o cara quer acrescentar muitos, muitos mobs. Ele quer fazer como se fosse um... Um novo... Orde Spawn? Talvez? Eu acho que sim. Eu acho que sim. E, olha, é uma grande... É um grande mod, velho. Pode se tornar um dos melhores mods do Minecraft que vocês estão vendo aqui no começo aqui no meu canal, tá? Temos aranhazinhas normais, aranhazinha normal. Um cogumelinho, que é um mob. Temos aqui também o Swamp Pig, que é um mob agressivo. Se eu não me engano, deixa eu ver. É, definitivamente é um mob agressivo. Também temos aqui o Dead Worm, que é uma minhoca. É uma... É uma minhoca. Olha o tamanho dessa minhoca. Meu brother, olha o tamanho dessa minhoca. Isso daqui não deveria ser uma minhoca, velho. Pelo amor de Deus, mano. E depois temos aqui o Sectoid, que esses daqui são, sim, os novos mobs a serem adicionados aqui dentro do jogo, tá? Eu pensei que ia atacar minha minhoca ali, velho. Temos esse Sectoid aqui também, que foi adicionado na última atualização. Temos outro Sectoid aqui, gigante. E temos esse outro Sectoid Queen, que pra mim, definitivamente, é um dos mobs mais bonitos que eu já vi no Minecraft. De longe, é o mob mais bem feito do Minecraft, mais lindo, mais incrível que eu já vi. Mano, não tem outro mob. Cara, eu acho muito difícil encontrar um mob assim tão incrível quanto esse daqui. Galera, sério mesmo, velho. Opa, deixa eu colocar mil aqui, na verdade. Pronto, que aí fica um pouquinho mais de dia. Olha esse aqui, mano. Que parada incrível. Mas enfim, vamos tirar todos eles, tá? E vamos agora fazer o seguinte. Vamos pegar esse Spawner aqui. Eu ainda não entendi muito bem como é que a gente consegue criar ele. É apenas com esse Electri Gold aqui. Só que, tipo, eles não falam como é que a gente consegue craftar ele, velho. Eu não sei, velho. Electri... Ó, temos aqui uns itens de Electri. Mas, cara, não faço ideia. Será que dropa de algum mob? Provavelmente deve dropar de algum mob, tá? Mas bora que bora. Mas então, beleza, galera. Agora a gente vai spawnar o Amut Totem, que é um novo mob que foi adicionado nesse... Um dos melhores mods do Minecraft que vocês estão vendo. Na moral, é o melhor mod, tá? Então vamos lá. Game Mod Zero. E vamos spawnar esse brother. Porque o maluco é louco. Bora lá. Então, beleza, galera. Vou spawnar ele mais ou menos aqui. E, ó, chegou o brother. Ele me ataca? E aí, mano, tu tá vindo pra me atacar? O que que é esse bocão aqui? Tu tá vindo pra me atacar? Tu tá vindo... O que? O que que é... Mano... Ah, Stux, tu tá usando armadura de couro. Olha a armadura que eu tô usando. Olha a armadura que eu tô usando, velho. Não, 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 não. Não, não, não. Definitivamente. Não, definitivamente. Caraca, eu não dei nada de dano. Ah, dei sim. Mano. Mano. Não tem como matar ele. Não tem como, não tem como. Sai daqui, velho. Para, para, para. Chegou, né, velho? Pelo amor de Deus. Que aberração é essa aqui? Ô, tá louco, mano. Como é que eu vou matar um brother desse daqui que não leva dano? Que que é isso, cara? Olha, aqui tem 15 de dano. Aqui tem 12. Eu quero uma espada, mano, que dê muito dano, velho. 16 de dano aqui, ó. 16, 12. Não, eu quero uma que dê muito dano nesse brother aqui. Porque, pelo amor de Deus, eu nunca vi um mob tão forte na minha vida, meu brother. Vem comigo, cara. Ó, vamos fazer o seguinte. Deixa eu pegar aqui, ó. As flechas também. Deixa eu encantar essa parada. Barra Enchant Stux Infinity, tá? E eu vou também colocar um Power 4 nessa parada aqui, meus irmãos. Vem aqui. Ó lá. Mano, não tá tirando nada de gasto de dano desse brother, velho. Deixa eu ver, velho. Deixa eu ver. Ó lá. Mano, tira bem pouco, velho. Ó. Não. Errei. Ah. Mano, não tem nada de dano. Meu Deus do céu. Que mob do louco, cara. Não, ô, não é possível. Eu consigo defender o ataque dele? Ah, eu consigo, ó. Ah, mas eu fico com poison, velho. Que loucurada de mob é esse aqui, velho. Que que é isso, cara? Ó, vou me defender. Ah, não me defendi. Não consegui me defender. Ele quebrou o meu... Ele quebrou o meu escudo, velho. Caraca. Esse daqui é definitivamente o mob mais louco que eu... Eu já pude lutar na minha vida, mano. Na boa. Vou aproveitar o respawn aqui, que eu fico sem levar dano por alguns segundos. E dá dano no brother, né, velho? Que que é isso? Não. Vai dizer isso. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. O maluco é bravo. Ah, não. Esse poison aqui é chato, hein, velho. Ah, não. Esse maluco aqui... Caraca, mano. Esse poison aqui vai durar muito, hein, velho. Esse poison aqui vai demorar muito. Mas eu vou dar uma paulada nesse brother aqui pra ver o que que a gente vai ganhar com esses itens, velho. Que isso? Eu vou morrer, velho. Nossa, eu pensei que eu ia morrer. Tá, peraí. Já sei. Você achou mesmo que eu ia ficar no game mod zero, mano? Tapadão. Vem aqui. Cara, que isso, mano. Esse cara não dá dano, mano. As espadas desse maluco aqui não dá dano nenhum, cara. Que parada é essa aqui, brother? Ó, vou pegar esse daqui. Esse daqui tem 14 de dano. Mano, 22 de dano aqui, ó. Pronto. Vem cá, meu brother. Vem cá. Olha, 22 de dano nesse maluco, velho. E mesmo assim, demora pra chuchu, velho. Olha, eu vou matar ele assim porque é mais da hora, né? Ah, pronto. Matei. Que isso, mano? 166 de XP. Ah, multi-clown. 16 de dano. Que doideira, velho. Nossa, mano. Esse mob aqui é muito legal, velho. Muito legal. Gostei bastante de derrotar ele, mas eu achei que ele é muito AP. Mas bem equivalente também, né, velho? Vamos ser sinceros. Nossa. Bom, vou deixar o vídeo pra aqui. Muito obrigado a todo mundo. Eita, o arroto. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Um beijão. Tchau, tchau. E tamo junto. E tchau, tchau. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma